Medjugorje, mensagem do dia 25 de outubro de 2020, através de Maria Pavlovitch Lunet. Queridos filhos, neste momento eu os chamo para retornar a Deus e as orações. Convide todos os santos para auxiliar vocês, para que possam ser seu exemplo e ajuda. Satanás é forte e luta para atrair o maior número possível de corações. Ele quer guerra e ódio, por isso estou convosco há tanto tempo, para vos guiar no caminho da salvação, aquele que é caminho, verdade e vida. Retornem, meus filhos, amem a Deus, e Ele será a vossa força e abrigo. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Comentário meditado Neste momento de tantas divisões e julgamentos, Nossa Mãe Santíssima vem para reforçar seu pedido mais importante, que é a conversão, o retorno a Deus, a vida de oração. E para isto ela nos indica o exemplo dos santos. E para convidar eles, para nos ajudarem nessas batalhas espirituais, de cada dia. Lembrou, novamente, que Satanás é forte. Não esqueça que adentramos tempos bíblicos e decisivos. Por isso que há mais de 39 anos, Nossa Senhora é enviada por Jesus para nos orientar, precaver e proteger. Vamos dar ouvidos à Mãe de Deus, porque é o mais correto a ser feito. Vemos que ela repete como mãe os seus conselhos. É uma educadora. E nos forma na verdadeira vida cristã, católica. E repetindo, ela vai orientando para o caminho certo, que é o seu filho. O desejo do coração de Jesus é o desejo da mãe. Devemos ter presente o que aconteceu com a Virgem Santíssima e os apóstolos quando no cenáculo receberam o Espírito Santo. Até então eles estavam quietos, escondidos, com medo. Mas após a chegada do divino paráclito, ninguém conseguiu impedi-los de proclamar as verdades. Quem lhes deu tal coragem, evidentemente que foi o Espírito Santo, que Jesus lhe havia prometido para entenderem tudo o quanto lhes tinha ensinado. E neste tempo de tantas confusões, uma das características proféticas deste tempo, nós precisamos retornar, como diz Nossa Senhora, à oração, pedindo a ajuda dos santos para receber o Espírito Santo. Pedir a intercessão deles. E Nossa Senhora sabe muito bem o que é possuir o Espírito Santo. Ela é a esposa puríssima do Espírito Santo. Por isso ela vem nos recomendar a oração. É o retorno a Deus. Ele poderá realizar grandes obras em nós. Se colocarmos em primeiro lugar o que nos pede o Santo Evangelho. Amar a Deus é o próximo. Como está em Mateus 6, 33. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Rainha da paz, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações. E compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. Tchau. Tchau. Tchau.